O judô é uma arte marcial e uma das modalidades esportivas em que o Brasil mais se destaca, com resultados significantes em competições internacionais, principalmente em Olimpíadas. Mas para chegar a ser um grande campeão, é preciso começar o mais cedo possível. Esse é o caso do atleta mirim Pedro Lucas Lasmar, que já desponta como um grande talento. Quando vê o filho no alto de um pódio, Joel se orgulha. É muito gratificante para mim e para a mãe dele, e a gente espera, e ele treina muito e quer alcançar bem mais medalhas. Hoje, com 11 anos, Pedro começou no judô aos 8, por iniciativa do pai. Ele sempre falou que ele ia me pôr no judô, aí eu sempre pedi para ele, quando chega a 8 anos de idade ele me pegou e pôs, e eu comecei. O atleta trouxe para Varginha a medalha de ouro, da categoria sub-13, meio pesado, entre 47 e 52 quilos, do Campeonato Brasileiro de Judô, região 3. A disputa aconteceu em Salvador, na Bahia, entre os dias 17 e 19 de abril, e reuniu os melhores judocas de quatro estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. O do Rio de Janeiro estava mais difícil, e da Bahia, o do Espírito Santo, os dois Espíritos Santos estavam mais fáceis para mim. Foi diferente, porque eu não sabia nada das técnicas dele, eu tive que aprender na hora, porque senão eu não ia conseguir. E aí eu olhei, aprendi e consegui. E quem vê Lucas treinando já nota a diferença, a força física e a habilidade desenvolvida para um menino de 11 anos. Ele é diferenciado dos demais atletas da sua idade, com o fator fisiológico dele, ele é um atleta muito forte fisicamente. E ele tem, além dele ser muito forte, é um atleta de muita explosão muscular. Então, o judô, como é um esporte que precisa ter explosão muscular e força física, então com o menino de técnica que você ensina para ele, ele consegue rapidamente responder a um estímulo muito rápido, assim. Então, ele teve uma evolução muito grande. Foi muito tempo de preparação, de esforço, desde o início do ano eu estou preparando para isso e muito mais. E Pedro já acumula 18 medalhas nesses quatro anos como judoca. Agora, ele está se preparando para a próxima competição, que é o Campeonato Brasileiro, que acontece em Salvador, na Bahia, entre os dias 25 e 27 de setembro. Agora a gente vai trabalhar até o brasileiro final, que é em setembro. A gente vai levar ele, porque o que falta para ele é só competir mais. Tecnicamente e fisicamente ele está superior. Ele precisa ter mais competição para chegar no momento da competição e não tomar algumas punições que ele tomou durante a última competição. Então, a gente vai competir bastante com ele, levar ele a competição em São Paulo, para ele poder já chegar no brasileiro bem afiado. E se depender do judoca mirim, Varginha vai se orgulhar ainda mais. Isso aí é resultado, a gente vê que é fruto do trabalho, que o trabalho está sendo feito direitinho, o trabalho certo. A gente fica muito satisfeito e quer dar continuidade para que sempre apareçam alguns atletas aí que possam chegar ao seu objetivo de ser um atleta de ponta. Estou treinando forte para nós trazer mais medalha para a Varginha. Muito orgulho para nós, para toda a família. E além do pequeno Pedro, outros judocas de Varginha estão em alta. Pelo Campeonato Mineiro Sub-18 e Sub-21, disputado no fim de semana em Belo Horizonte, a equipe da SEMEL conquistou cinco medalhas. Uma de prata, com Lívia Braga Luciano e quatro de bronze, com Cláudio Mitinori Ueda Jr., Robert Fabiano Maciel Pires, Thaís Lobo Soares e Everton Lourenço. Outros quatro atletas de Varginha representaram o Minas Tênis Clube na competição. Paloma Cassimiro, que ficou com a prata, e André Humberto Fernando Ramos e Luan Beltrão, que garantiram medalha de ouro e classificação para o Campeonato Brasileiro.